Historiadora, educadora popular e sonhadora. Meu nome Tauá é Arginha, né? E Tauá é um barro que tem lá em Caruaru. Eu me sinto um pouco isso, a boneca de barro, como ele é terra, como ele é... que tem esse elemento da terra como algo forte. Na luta por justiça vamos todos prosseguir! N.C.J., Zumbi, Dandari, Roseli! Na luta por justiça vamos todos prosseguir! Por que rotas eu tenho sonhado? Seguir sonhando num contexto tão denso como a gente tá vivendo, depois de uma pandemia, depois de tantas mudanças políticas, eu acho que só é possível quando a gente se conecta com uma coisa maior, com nossa ancestralidade, com uma força invisível, sutil, de uma força e de uma sabedoria que veio antes. A rota que eu tenho seguido é da imaginação. E sonhar, pra mim, tá diretamente ligado com sobrevivência, porque se a gente fica num modo muito operacional do dia a dia, de fazer as coisas que precisam ser feitas pra não adoecer, pra que nossos familiares estejam bem, pra que o trabalho aconteça, a gente não entra em conexão profunda com a vida. Eu conecto muito os meus sonhos a essa rota também, de uma imaginação que me permite, mesmo estando numa situação de presente, olhar pra outros lados, me pensar de outra forma, porque eu consigo sair daqui desse imediatismo e consigo garantir que, de alguma forma, as minhas esperanças, elas resistam também, né, junto comigo. Sonho não pode ser privilégio. Sonho é algo que tem que nos mover. Sonho é vida, sonho é desejo. É a nova motor. Uma das rotas que eu tenho buscado pra poder perseguir, buscar os meus sonhos, certamente é a rota da autoestima. Também por rotas de tentar vencer uma coisa de cada vez, de tentar lidar também com o dia-a-dia, que tem seus inúmeros desafios. É a rota de, mesmo com muitas conspirações que parecem que tentam nos mostrar o contrário, que a gente não tem capacidade pra estar fazendo o que a gente faz, que somos impostoras, a síndrome da impostora, mas de tentar manter uma voz interna, uma voz no coração de que sim, eu sou capaz, sim, eu sou boa no que eu faço, sim, eu sou bonita, sim. Então, essa voz que quando diz não, diz sim. Então, eu acho que o meu sonho é esse, é poder voltar a sonhar, é voltar a acreditar em coisas que, nesse momento, não tem, não soam como algo possível. Algumas palavras ficaram tão caras, liberdade, justiça, amor mesmo. Outra rota que eu tenho sonhado, sem dúvida, é a rota da coletividade. Uma rota de entender que, por mais que nossas trajetórias sejam cheias de solitude, de momentos que são da nossa construção, das nossas referências, mas que não são passos individuais, são passos ancorados em quem a gente dá a mão, pra quem a gente dá a mão. E tudo isso é muito importante também, esse caminhar coletivo ajuda muito a ter mais força pra perseguir os sonhos. A gente consegue concretizar mais coisas quando a gente tem essa consciência de que a nossa caminhada é uma caminhada coletiva e não individual. Eu amo, né? Deixa eu dar uma olhadinha, por favor.